Luzes, câmeras, movimento. Começa agora Brasil's Next Top Model. A versão brasileira do sucesso mundial que começou nos Estados Unidos com Tyra Banks e lançou várias Top Models internacionais. O sucesso cresceu e rodou o mundo. Agora é a nossa vez. Mais de 1.700 garotas inscritas de norte a sul do país. 20 talentosas meninas pré-selecionadas lutando pela chance de se tornar a próxima Top Model brasileira. Neste programa, 7 serão eliminadas e apenas 13 continuam na disputa. Prepare-se para muitas emoções. Está no ar Brasil's Next Top Model. O que acontece é o Top Model? Precisa ter muita força de vontade, personalidade forte, batalhadora, perfil, autenticidade. Eu sou pessoal do programa, assisto sempre. Todo mundo quer ganhar. Eu sou uma pessoa que gosta de enfrentar novos desafios. O objetivo maior é aprender. Isso aqui é muito magrela. Estou aqui para tentar mudar um pouco desse estereótipo. É isso que me dá o maior potencial do automóvel. Nossa, só tem mulher bonita, mãe. Ninguém fica 100% segura. A gente fica sem aquela segurança de... Não, tá, já estou dentro. Isso aí, estou dentro. Eu nem acredito. Às vezes eu me... Será que sou eu? Eu estou aqui? Não, é comigo mesmo. Com certeza vai rolar muita briga, isso é fato. Porque cada um tem personalidade diferente da outra. Todas têm chance, por isso que estão aqui hoje. Então a concorrência é muito grande e por isso a gente fica mais nervosa. Eu quero. Por eu querer, eu acho que eu vou conseguir. Só amigas, por enquanto. Eu não poderia chegar e dizer, ah, eu sou a melhor, sabe? Mas, assim, pelo que eu me conheço, eu me considero uma pessoa muito boa. Vocês devem avaliar, quem está de fora que deve avaliar alguma pessoa. Olá. Olá. Tudo bem? Bem-vindas. Meu nome é Pazeto. Eu vou estar com vocês durante bastante tempo. Vou conhecer pelo menos um pouquinho de cada um de vocês. Primeira coisa que eu queria é óculos, só eu. Tirem os óculos. Quero olhar para o rosto de vocês. Isso. Meninas, vocês sabem que a seleção foi feita e que são muitas mulheres até chegar nesse pequeno grupo. Vocês sabem da responsabilidade, vocês sabem também que aqui começa o primeiro capítulo, que é um capítulo que vai ficar marcado na vida de vocês e na nossa também. Mas a gente vai ter que perseguir esse sonho. Sonho de achar que entre vocês a próxima top. Vocês estão nervosos? Tenham um dia incrível, façam tudo com o coração e se juntem a mim agora. Mais, 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 mais. Boa sorte, boa sorte. Cada uma que tem sua beleza, cada uma tem um perfil. Não dá para você saber exatamente o que a produção quer, o que não quer, o que vai ficar, o que vai ficar. Não tem como saber. Está bem difícil. Cada uma, uma é alta, uma é mais magra, uma é mais isso, uma é ruiva, uma é morena, uma é negra. Então, está bem diferenciado, assim. O clima de disputa está no ar, mas isso não impede o bom relacionamento de ninguém. A partir de agora, é cada uma realmente tentando dar o seu melhor. Sem virar. Tomara que continue assim, né? Está maravilhoso, mas eu acredito que seja difícil. Pega uma na TPM, eu quero ver. Eu estou aqui no nível, tipo, eu não estou para baixo nem para cima. Não adianta só ter uma cara e um corpo legal, você tem que ter profissionalismo, você tem que saber como falar, você tem que saber tudo. A Lívia é super engraçada, adoro ela. Para mim, a que mais se destaca é ela, a Érica, porque a Érica é toda exótica. Tem umas meninas que eu olho e não parece, meu Deus. A de Anápolis, eu acho que ela é muito normal. Estou à vontade, faz o que quiser. Se destacam, a Miss Paraíba, que ela tem um espírito super legal, assim, dá para ver que é uma coisa dela mesmo e que não é uma forçação de barra, assim. Tem muita mulher bonita, mas cada um com uma beleza diferente. E o que é bonito para mim, nem sempre é bonito para você. Eu tenho que, eu me senti bem e achar que eu fui bem. Eu indo bem para mim, é o que importa, assim. Ela tinha acabado de sentar na mesa e aí ela falou uma coisa, assim, tipo, a ver com o que eu estava fazendo, que eu fiquei... Não preciso ser melhor do que ninguém, por enquanto. Você vai perguntar quem é? É que é a Ana Paula, mas eu não sei porquê. Oi, mais tranquilas? Vamos começar? Lá dentro eu estava pensando em 20 anos de carreira que eu já tenho e uma das coisas eu acho que mais importantes para uma modelo e muito mais para uma top é ter boas referências. Olhar as coisas de uma maneira correta. Na realidade, eu vou apresentar para vocês alguém que, para mim e para a moda, é uma referência. Ela já fez um livro sexy de biquíni de 10 anos da Victoria's Secret. Ela já prosou para o Richard Avedon. É uma das 20 mulheres mais bem-sucedidas como modelo no mundo. É uma das 25 mulheres mais sexys do mundo. Ela, na frente de uma câmera, é uma mulher maravilhosa. E numa passarela, é deslumbrante. Com vocês, a minha grande amiga, Fernanda Mota. Olá, menina. Obrigada. Parabéns para todas vocês. Vocês já são vencedoras. Estão vendo aqui que tem gente no interior do Paraná, tem Piauí, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, São Paulo. Vocês vieram de longe, hein? Mas vieram em busca de quê? De um sonho. O sonho de ser a primeira vencedora do Brasil na X-Stop Model. Olha só que maravilha. Ela é muito linda, né? Totalmente de presença, né? Ela tem uma atitude, uma personalidade muito forte. Isso que dá para perceber, né? Ela traz uma segurança dela mesma, assim, né? Mas o assunto é muito sério. Tem que ter garra, determinação, habilidade, concentração e, principalmente, equilíbrio emocional. Porque vocês vão ser julgadas, vocês vão ser testadas, vocês vão... Tchau. Tchau.